Uma saída de pista aqui na BR-386, fez com provavelmente a carga dentro do caminhão da Pietrobon. Saí-se da pista, vindo costando o guarda-reio, graças a Deus, pelo guarda-reio, não deixou ele descer a ribanceira abaixo. É um caminhão da Pietrobon, placa de trapejara, IGM 3107. O condutor foi levado pela BR-386, nada sofreu, e aqui Rogério Machado, blog, na hora e no local do facto.